Pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês a minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Quando os portugueses chegaram ao Rio de Janeiro, eles chegaram aqui, aqui era um porto, né? A Baía de Guanabara vinha até aqui e com as construções dos prédios, eles foram aterrando e o porto agora, a Baía de Guanabara que está lá, né? É presada lá e lá naquele ponto amarelo lá, lá é onde a gente pega a barca para ir para Niterói, Paquetá, Ilha do Governador, né? E aí foram feitas essas construções aqui, existia aqui o Morro do Castelo, né? Agora só tem o Bairro do Castelo, o Morro do Castelo foi demolido, tiraram ele, e hoje o Rio de Janeiro tem essas construções muito bonitas e agora a gente tem também o VLT, né? A estação do VLT lá, que nos ajudou muito nessa travessia pelo centro do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, você tem o VLT, que é como se fosse o bondinho, né? De antigamente que o Rio de Janeiro tinha, só que esse é elétrico, como na Europa. Se você vier no Rio de Janeiro, você não vai se arrepender. Tá vendo o VLT vindo lá? Ó, ele tá vindo lá.